A Gisele se machucou na academia, o Sasha não acreditou e ela fez o lixo, e aí em seguida fez um drama ali. Vem comigo que você vai entender essa história. E aí, a Gisele foi obrigada a trabalhar machucada? Vamos entender o que aconteceu. Bom, meus amigos, e aqui hoje você verá um resumão de A Fazenda 16, porque você sabe muito bem que eu trago todas as informações de forma detalhada. Então, se você já curte esse tipo de conteúdo, já lembre-se de sinalizar aí, né? Se você gosta, com seu joinha, de repente. E se você não gosta, me diga aqui, me explica o porquê. E me dê suas opiniões também sobre todos esses acontecimentos, né? Que é muito importante. Bom, o Sasha começou a explicar ali na academia o porquê que o Sidney não gosta dele. Segundo o Sasha, o Sidney tem uns ciúmes em relação a ele. Por quê? Logo que o Sasha entrou, ele disse que o Sidney havia afirmado que o Sasha era a única pessoa que ele conhecia ali dentro. Mas que ele teria achado estranho porque o Sasha nunca foi conversar com ele. E o próprio Sasha teria respondido. Pô, cara, mas é uma parada natural. Não foi nada pensado. Vamos trocar uma ideia a partir de agora. Vamos colar junto. Então o Sasha acredita que é a partir daí que o Sidney começou a ter um ranço ali, uma perseguição. Neste momento, o Sasha e o Yuri começaram a teorizar de que o Sidney viveria um personagem dentro de a fazenda. Segundo os meninos, o Sidney quer se passar como um galã ali, sabe? E o Yuri acha que até a risada dele quer fazer... É pra fingir que é um galã. E aí, você acha isso? Enquanto isso, lá fora o pessoal estava ali, perto daquela fogueira que tem ali, né? E o Albert estava criticando, junto com a Vanessa, o Sidney, a Luana. O Albert estava falando que o próprio tom de voz da Luana já denuncia se ela é amiga ou não. A Vanessa disse que a Luana oscila muito. O Sidney afirma que a Luana, quando está afim, ela consegue se aproximar, ser gente boa, mas que ela não faz questão. E aí, eles concluem que a Luana ali dentro, esse jeito explosivo dela, é porque ela está jogando. E aí, o Albert inclui a Gisele nessa conversa e começa a criticar a Gisele, dizendo que a Gisele ali levanta muitas bandeiras que ela não pratica dentro da fazenda. E, por sinal, o Albert critica o fato do Zé Love ter permitido que a Flora e a Gisele entrassem no grupão. E nisso, o Albert está certo. E ali, o Albert cita que a Gisele é apelativa, é artificial. E reparem bem na opinião do Albert, porque hoje à noite, ele vai poder colocar três pessoas para serem votadas pela casa. Não terá votação aberta entre todos. Serão três alvos. Inclusive, o Albert diz que o VT que a Gisele fez contra o Sasha foi vergonhoso. E realmente foi, gente. Uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na história da televisão brasileira. Esse trecho específico, a Record mostrou ontem à noite. Então, a gente não tinha visto ainda, porque as câmeras cortaram muitas vezes. E assim, a Vanessa perguntou aí nessa conversa, Ah, você acha que foi um VT? E aí, o Albert responde, sem dúvida, eu conheço ela. Você também já conheceu ela. E aí, a Vanessa conclui que ela também acha que é um VT. É claro que foi um VT e foi ridículo. Bom, o Fernando, o Albert e a Vanessa revelaram que na semana que vem vão votar no Sasha. Com a prerrogativa dele ter colocado o Sidney propositalmente no trato da vaca para prejudicá-lo. Já que o Sidney estaria machucado. Mas vale frisar que nessa semana, o Sasha é fazendeiro. Então, eles têm que escolher outro alvo. Quem será esse alvo? Provavelmente o Gui, tá? O grupão ali já está definindo. Boa parte deles vão votar no Gui. Enquanto isso, o outro grupo está indo mais para o lado da Flora. Eles estão querendo votar na Flora. E até por conta disso, o Sidney chegou a ter uma conversa com a Flora avisando que pode votar nela. Porque o Sidney disse que se ele perceber que está em risco, ele vai votar na Flora. Se tiver uma disputa ali entre os dois, ele vai votar nela. Aí a Flora afirma que quando ela tiver possibilidade também, ela vai acabar votando no Sidney. Por mais que ele seja uma prioridade, mas que isso vai mudar a partir de agora. E aí o Sidney explica que é questão do jogo. Enfim, o G4, por outro lado, também conversou em questão de voto, tá? Eles estavam definindo ali em quem que eles vão, quem que eles não vão. O Sasha tentou convencer o pessoal de ir no Albert, né? Mas aí o Gui disse o seguinte, eu acho que tem mais chance da Flora ir. Sabe por quê? Porque essa galera, Sidney e Babi, estão querendo se livrar. Aí o Sasha, estão querendo se livrar de Flora e da Gisele. Aí o Gui, claro. E pra eles é lucro que a Gisele vá por você e a Flora pela casa. Porque por mais que a Flora não saia, já fica meio... Aí o Sasha, mas se eu fosse vocês, botava no Albert. Tá botando na nossa conta há oito semanas, pô. Vai aliviar agora pra ele? Aí o Yuri, eu vou nele. Calma, calma. Aí o Sasha, eu tô calmo. Só tô falando, mas pra mim, não é hora de ir na Flora ainda. Então eles estão definindo aí. Ficou um embate. O Sasha acha que eles têm que ir no Albert. Já o Gui acredita que eles têm que ir na Flora. E aí fica essa questão, tá? Mas no final das contas não vai adiantar de nada. O Sasha vai indicar a Gisele. Isso daí já tá bem óbvio. Ele quer que a Gisele saia. Porém, meus amigos. É realmente inteligente o Sasha achar que se a Gisele for com o Albert. Ela tem mais chance de sair. Porque a Flora é mais fraca que a Gisele. E isso faz sentido. Mas eu acho que o público iria se esforçar muito, de qualquer modo, pra eliminar a Gisele. Porém, vamos lá. Vamos ressaltar aqui. O poder de fogo é o Albert colocando três pessoas pra serem votadas pela casa. Então o Albert evidentemente não vai se colocar como opção. Então de qualquer modo, por mais que o Sasha ache e tente convencer o G4 de ir no Albert, isso não vai acontecer. O Albert, eu acredito, coloque a Flora como opção. Pode ser que ele coloque a Flora. Pode ser que ele coloque também... Ah, tô tentando pensar aqui. Quem que ele pode colocar, gente? Não sei se ele colocaria a Luana. Pode ser. Enfim, vai ser uma grande surpresa. Porque o Albert é uma caixinha de surpresas. Mas pode ser que a Flora esteja no meio e que a Flora vá pela casa com muita facilidade. E inclusive, o Yuri disse ali pro G4 que eles não tem que aceitar mais ninguém no grupo. Que a partir de agora que entrou no Quarteto Fantástico entrou, quem não entra, não entra mais. Entendeu? Então que o Albert tá tentando entrar ali, o Yuri não gostou. Acho que eles não podem deixar isso acontecer. E eu acho uma atitude inteligente do Yuri. Porque horas, agora que estão vendo que eles são favoritos, todo mundo vai querer entrar. Até mesmo, daqui a pouco vocês vão ver, a Gisele querendo fazer isso. Enfim, aí o que aconteceu? A Gisele foi ali na academia, parece que se machucou, treinando, enfim. E aí, meus amigos, a Flora foi contar pro Sasha que a Gisele estava machucada. Por quê? Porque o Sasha é fazendeiro e a Gisele tá responsável ali pelo lixo. E aí, a Flor foi falar isso especificamente pra que o Sasha tomasse alguma atitude, né? Pra que ele fizesse o lixo, pra que ele falasse pra outra pessoa fazer. Mas o Sasha não acreditou que a Gisele teria se machucado, não. Ele achou que seria uma cena. Ele disse assim, ó. Isso pra mim é cena, Flor. Isso pra mim é ceninha dela. Pra se fazer de coitada na hora da roça. É isso que ela tá fazendo. Aí a Flor. É. Mas ela se pendurou nos ferros lá, né? Aí o Sasha. É, não tem força pra tirar o leite, mas tem força pra se pendurar em ferro. Pra fazer uma hora de cardio, de academia. Aí a Flor. Ontem ela pegou bastante peso com o braço. Fez perna e braço. Aí o Sasha. Mas ela não tinha força nem pra pegar um copo de água. Como ela conseguiu? Aí a Flor disse que no outro reality ela viu que a Gisele beijou o inimigo apenas pra fazer VTs, né? Porque ela beijou o Felipe Prior lá no Big Brother. E assim, a Flor também acredita aqui que a Gisele estaria fingindo, tá? E vale frisar, não sei se a Gisele se machucou ou não, mas eu não duvido de nada vindo dela, tá? E ela foi lá no atendimento médico e enfaixou o braço, né? Colocou uma tipóia ali, né? Pra dar uma ajudinha. E ela contou na casinha da árvore que ela pediu pro Sasha fazer o lixo, mas que ele se negou a realizar a tarefa. E o Sasha disse mesmo que ia negar. Ele afirmou que não iria ajudar ali no lixo porque ele acreditava ser uma cena e que rolasse punição, então. E nisso a Gisele comentou o seguinte com a Babi ali, ó. Ele é o pior participante que já passou na história da Fazenda. Hoje ele tava lá atirando onda. Com certeza ele foi falar, Chudir ela, não vai poder fazer a prova amanhã. Alguém tinha que falar, poxa, custava descer com o lixo? Descer com o lixo é 15 minutos. Aí a Babi, o Yuri também tá na baia. E a Gisele, mas eu não queria pedir a ninguém. Pedir ao fazendeiro. Porque se ele não pudesse fazer por mim, eu não aceitei a ajuda de ninguém da baia. Pra todo mundo ver o que ele é capaz de fazer. Aí a Babi, amiga, ele é capaz de fazer muito pior. E a Gisele, não, eu tô assim. Ele é o pior participante que já passou na história da Fazenda, gente. Então, neste momento, a Gisele criticando muito ali o Sasha por não ter feito o lixo, por ela ter feito mesmo com o braço machucado. E o Sasha, por outro lado, não acreditou. É duro esse negócio aí, né? Porque se tratando da Gisele, ela pode ter até machucado o braço. Pode ser verdade. Porém, se tratando dela, ela já usou tantas mentiras dentro da Fazenda que ela coloca em xeque até um negócio que pode ser verdade. Enfim, aí a Babi disse ali que fica com o estômago embrulhado por conta dessa situação. O Sidney também disse que dá um mal-estar horrível nele, né? E a Babi disse que a vontade não é defender a Gisele, é defender a situação. Porque poderia ser ela, poderia ser outra pessoa. O Sasha, inclusive, foi confirmar lá no closet essa situação do braço. Foi perguntar pra produção se seria verdade. Ele disse ali que iria perguntar e a Flor afirmou. Pergunta porque é melhor você saber. Aí o Sasha. A Flor falou que ela disse que foi recomendação médica e não vai poder fazer lixo. Eu vou lá no closet perguntar se isso é verdade ou não. Aí o Gui pergunta lá. E o Yuri. Recomendação médica? Aí pra treinar pode? Então eles estão dizendo que a Gisele treinou mesmo depois de ter machucado o braço. E aí a Flor explica como que aconteceu ali o fato da Gisele ter machucado, né? E a Flor diz, ó, foi assim. Ela malhou, terminou. Aí o Gisson foi começar a malhar. Aí o Yuri. Ah, o ombro dela. Foi o ombro que saiu. E a Flor. Saiu essa bola pra frente assim, ó. Ela foi subir, sabe aqueles ferros? Aqueles dois ferros? Ela subiu em cima daqueles ferros que ficam no suporte. Aí ela ficou se equilibrando. Pôs um pé no ombro do Gilção. E fez assim. Aqueles ferros que ficam de pé na entrada da porta. Ela quis fazer uma pose diferente pra fazer uma foto. Ela foi subir em cima da base. Aí ela subiu em um. Tremeu. Aí pôs o pé no ombro dele no alto. E tremendo foi fazendo isso. Aí desequilibrou. No desequilíbrio o ombro saiu pra fora. Porque força. Aí ela. Atendimento, atendimento. Ela no alto. Meu braço, meu braço, meu braço. Ninguém entendia nada. Quando eu olhei, tava assim pra fora. Aí o Yuri. Nossa, que perigo. Tinham que dar uma avisada. Então assim. A Gisele, pelo jeito, ali procurou uma situação, né. Ela causou um caos pelo que a Flor tá contando aqui. E parece que realmente ela deveria ter se machucado. Eu entendi que ela se machucou, tá. Acho que porque ela viu, né. A Flor disse que viu e que saiu pra fora. Enfim, então parece que realmente teve essa situação. Mas é aquela coisa. A Gisele mente tanto que colocou em xeque até algo que parece ser verdade. Mas eu não sei também. Eles tão dizendo aqui que a Gisele treinou depois de se machucar. Eu não sei, gente. É o que eles tão falando aqui. Entendeu? Eu não consegui pegar essa cena. Mas será que ela treinou depois de se machucar? E aí é tenso, né. Eu vou esperar a edição aí pra tirar essa conclusão. Ó, aí a Gisele critica ali na casa da árvore a Flor. Porque ela diz que a Flor viu a situação e que não deu um toque no Sasha. Aí a Gisele diz, ó. Do fundo do meu coração eu posso gostar dela como pessoa. Mas como jogadora você me desculpa. Ela viu tudo acontecer. Ela podia ter falado. E ela confirmou. Ele foi no closet mesmo. Por que ela não falou nada? Tipo, Sasha não faz isso não, meu filho. O que custa descer com lixo pra menina não prejudica a menina não. Então a Gisele... E realmente, gente. A Gisele diz aqui que a Flor, ela não deu um toque no Sasha. E a Flor, ela ajudou o Sasha a duvidar dessa situação, né. A Flor disse assim pro Sasha. Vai lá, pergunta mesmo. É bom você perguntar. A Flor deu a entender ali que a Gisele faz muito VT. E ela realmente faz. Então a Flor, por mais que tenha visto a situação. Ela ajudou o Sasha a duvidar que seria verdade. Olha, pessoal. E o Yuri continua duvidando ali que a Gisele estaria mentindo. Porque ele disse, ó. Ontem fez a torta de boas. Hoje de manhã acordou de boas. Aí agora botou uma tipóia. Se ela precisasse de tipóia, o programa ia dar, né. Aí a Luana, com certeza. Aí o Yuri. Ela fazer se o programa dar todo o suporte. Acha que não ia dar uma tipóia pra ela. Que nem deu pro Gui na hora. Deu uma botinha pra ele. Na hora foi só uma luxação. Os caras já meteram uma botinha. Então aqui neste momento o Yuri diz que o programa dá tipóia. Por qualquer coisa. Mesmo que a pessoa não esteja machucada. Mas é meio que ali uma prevenção. Então o Yuri duvida. Porque a Gisele teria feito várias coisas depois de supostamente ter se machucado. E olha, pessoal. Eu não sei realmente. Eu não sou ninguém pra duvidar que dá dor do outro, né. Eu sei que da Gisele eu não duvido de nada, né. Eu não duvido de nada. Vem da Gisele. Não sei vocês. Mas sei lá. Eu não sei. Não vou tirar uma conclusão dessa história. Mas e aí? O que você acha disso tudo? Vai me dizendo sua opinião. Que eu quero muito saber o que você pensa a respeito. Não se esqueça de interagir aí, gente. Você pode deixar aí, né. Interagir com o joinha se gostou. Se de repente você não gostou. Você me diga aqui nos comentários. Também opina sobre essa situação toda que rolou lá dentro da Fazenda. Que eu quero muito saber o que você pensa a respeito. Hoje à noite teremos formação de roça. E logo após a formação tem live aqui pra gente conversar junto. Pra gente bater um papo sobre tudo que tá rolando. Até uma próxima. E tchau.